Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Valeu, Élder, obrigado aí pra poder mostrar A nossa comunidade brasileira A vocês também aí da imprensa brasileira Meu nome é Pra Lá Pra Cá Eu não fui nem voltei pra lá pra cá Eu não tô no meio pra lá pra cá E quem eu sou eu não sei pra lá pra cá Sai do muro, porque senão ela chora E diz que vai embora, ou diz que vai embora Alegria com a programação do Tua Lênia Amor, por que a vida é tão curta? Não sabe quanto tempo te quer Com a parreira, com o parreiro, com a alegria Eu vi as minhas palavras, lembrei que hablamos Pois não, talvez, nem a parreira A prestígio é esta festa Sensacional, aqui na cidade de Nova York E para mim Deus, para mim Deus, para mim Deus Para mim Deus, para mim Deus, para mim boatá perto Com a guarda que eu considerei Vem que eu não lhe disse ças bloco, bloco e netol Fala galera, bom canal Dieta Fala galera, bom canal Dino Ele Boa os louvados você sempre deixa em meu coração espero ver vocês eu sei que às vezes eu digo algo que me engano interno mas o que mais? eu estava errado mas você sabe que eu sempre estou errado eu estou desculpando eu estou desculpando eu estou desculpando eu vim aqui não estou a paladar com quem esse é o meu pai e vocês eu te importe some day some day como eu digo be happy be happy be happy that's your name of the show I love you I'm the best Os notas de julho, galera, que é que trazendo a vocês a animação no WWW. Está sensacional! E com vocês, e com vocês, galera, subindo o Rádio B.B.T.S. E com vocês, a ilha de alegria que não é isso, que lhe traz os notas, e entrega os notas, porque o Nota é Santa Maria do Sassuí, que vai para lá e vem para aqui. Tavares está aí com vocês no dia Cacariocada. Tavares estará aí com vocês dia 8 de junho na cidade de Nazaiorque. Ai, 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 ai. Que delícia! Tchau, 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 t Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto